Em estudo divulgado nesta quarta-feira pela Esportes Valui, o Atlético Mineiro lidera o ranking dos clubes que mais devem no futebol brasileiro. O Galo, que deve 1,57 bilhão de reais, possui ao seu lado mais um time devendo acima de um bilhão de reais. E é logo o principal rival. O Cruzeiro, tem como dívida o saldo negativo de 1,05 bilhão de reais. Já o Flamengo, um dos clubes que vem equacionando a dívida ao longo dos últimos anos, e sendo referência no quesito financeiro, ocupa apenas a 15ª posição do ranking, atrás de Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Bahia. O Botafogo tem maior redução de dívida entre os times do top 10. Dentre os 10 clubes mais endividados do Brasil, o Botafogo chama atenção pela grande redução dos valores. O Glorioso, entre 2021 e 2022, reduziu em 15%. Já o Atlético Mineiro, segue o caminho oposto. Entre 2021 e 2022, o Galo conseguiu aumentar a sua dívida em 20%. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.